A gente abre essa edição falando de um problema que ainda persiste em todo o país, as queimadas. Dados referentes ao mês de setembro mostram o alto índice de incêndio em vegetações na região de Aracatuba. A Jéssica Tábuas mostra pra gente o que tem colaborado pra isso. As imagens assustam. O fogo toma conta de grande parte da vegetação em questão de segundos. Uma cena que vem se repetindo cada vez mais em todo o país e que traz preocupação. A gente tem medo, porque é praticar a saúde, a fumaça, né? Nós nos sentimos totalmente ameaçados. Tinha foligem e o fogo parecia que ia chegar até a próxima gente. Nos sentimos todos, todos ameaçados e mais. Tinha camados que não podiam sair. Foi um total desespero. Já tá uma seca danada e a gente com essas faltas de ar, né? E também o meio ambiente também é duro, né? Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, setembro foi o mês com mais queimadas no Brasil nos últimos 20 anos. Foram aproximadamente 100 mil incêndios. Só pra se ter uma ideia, esse número representa quase a metade das ocorrências registradas em todo o ano de 2016. Ocorrências que podem provocar danos irreparáveis ao meio ambiente. Começa pela vida local, né? Pelos animais que ou morrem ou ficam com sequelas ou causam até extinção. Sem contar pra atmosfera. Toda vez que você tá queimando, você tá jogando material particulado na atmosfera que interfere até no ciclo da chuva. Na região de Arassatuba, a situação não foi diferente. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, em setembro do ano passado, foram 215 ocorrências registradas de incêndios em vegetações. Já em setembro deste ano, foram mais de 360. Um aumento de quase 70%. Tem uma umidade relativa do ar baixa, né? No período de inverno. E esse ano foi mais rigoroso a essa umidade baixa, né? E, em consequência disso daí, a gente teve um número bem maior de incêndios em vegetação, né? Principalmente na área urbana, né? E tivemos que trabalhar muito mais do que no ano passado, no combate ao fogo em vegetação. O clima seco e a falta de chuva, sem dúvida, contribuem para os focos de incêndio. Mas a prática da população de realizar a queimada é uma atitude que precisa acabar. Principalmente pro pessoal que mora na área urbana, né? Que possuem terrenos, né? Estarem sempre cuidando dos seus terrenos, mantendo a grama aparada. Não deixar acumular lixo, não realizar queimas de lixo nesses terrenos, né? Porque acaba por prejudicar as pessoas que moram naquela região que não tem nada a ver com o seu problema lá em relação ao seu terreno. Principalmente pro pessoal que mora na área urbana, né? Principalmente pro pessoal vai estar até lá e ouvir terrenos para a cor faiscem é isso, né? We're up tocando dois balanços curly ás, né? E basicamente posts, né?